Oi Clarinha, tudo bem? É uma mãe caso você não esteja reconhecendo porque nesses anos todos que você cresceu eu fiquei com afeição muito diferente ou seja, envelhecida Outro dia você fez 5 anos de idade e de repente me deu uma vontade de fazer um vídeo te contando o que está acontecendo na sua vida agora e o que está acontecendo na minha vida enquanto a sua mãe pra você às vezes entender um pouco melhor como funciona essa relação agora que você deve ter, sei lá, 12, 13 anos e está começando a ter acesso maior às coisas que as pessoas fazem na internet e eu também, né? E é que assim, talvez você não saiba porque a gente ainda não te mostrou então eu já estou te contando agora a gente tem uma série de vídeos que eu e seu pai fizemos quando a gente ainda estava grávido de você na barriga e depois disso a gente não fez mais nenhum vídeo direcionado pra você então basicamente é um presente de 5 anos que você só vai ver daqui, sei lá, 7, 8 anos e eu já quero começar te contando as perguntas que você tem mais feito durante esses últimos dias e meses e que eu acho muito fofo e que eu faço questão total de responder e não me irrita de jeito nenhum embora muitas pessoas possam se sentir irritadas que é mãe, como é feito? e mãe, como escreve? na verdade não é nem mãe, é mamãe porque por incrível que pareça teve uma fase que você chamava a minha e o seu pai como mãe e pai e agora você voltou a chamar a gente de mamãe e papai que é uma coisa que de uma maneira muito estranha derrete o nosso coração a gente mudou pra casa nova tem 3 meses fez 3 meses no dia que a gente comemorou seu aniversário inclusive foi a primeira festa que a gente fez aqui com alguns amigos seus e tem uma coisa que eu tô achando muito engraçada e interessante que a gente só conversa entre eu, seu pai e seus avós que é o fato de você estar passando pela sua primeira paixão você não sabe o que é uma paixão porque a gente não te contou mas claramente você tá apaixonada e o nome dessa pessoa é Enzo, que estuda na sua sala no dia do seu aniversário que a gente comemorou só com seus amiguinhos mais próximos todo mundo que apareceu inclusive o que tá acontecendo aqui atrás agora e agora a gente vai fazer uma pausa pra você ver é que o Charlie tá espantando a galinha que você ganhou da Tchanelie que insiste em entrar em casa eu amo essa cena a galinha aí, ó o nome dela é Pelucinho foi você e a Thayla que escolheram eu tava falando do Enzo, né? pois é, você não sabe ainda porque você tá apaixonada mas no dia do seu aniversário ficou muito claro pra gente que era paixão porque todo mundo que batia no portão você corria e gritava é o Enzo, é o Enzo, é o Enzo só que o plot twist dessa história toda é que o Enzo acabou não vindo no seu aniversário e antes do seu aniversário a gente já tava desconfiado porque tudo que acontecia você falava sobre o Enzo é o Enzo isso, o Enzo aquilo chamam o Enzo, eu quero brincar com o Enzo e tudo mais e aí a gente teve a festa de despedida da sua escola, da sua turminha, né? onde vocês foram assinar um livro que vocês fizeram lá na escola e você agarrava o Enzo como se ele fosse um, sei lá um gatinho, sabe? parecia a Felícia de um desenho muito, muito antigo que a mamãe e o papai assistiam e era a coisa mais fofa de assistir o quanto você tava cheio de carinho por ele e um tanto quanto empolgada de ficar perto dele o tempo inteiro é muito legal e eu espero sinceramente que você não esteja achando que isso seja exposição demais mas é porque foi a coisa mais fofa do mundo e eu queria muito que você lembrasse desse seu primeiro amor mesmo que você não saiba nesse exato momento que era um amor nesse exato momento que eu tô gravando, né? não nesse exato momento que você tá assistindo e bom, nós, mulheres da minha família especialmente do lado da minha mãe a gente é muito geniosa a gente tem personalidade forte a gente é teimosa a gente impõe o que a gente quer e durante muitos anos eu fiquei achando que isso poderia ser algo que iria te causar bastante sofrimento porque é complicado mesmo a gente conseguir medir isso de uma maneira em que a gente não vai invadir o espaço do outro que a gente não vai exigir coisas que vão tirar do outro umas coisas que vão ser proveitosas pra eles enquanto indivíduo e pra gente também enquanto relações que a gente vai fomentando e tal mas ao mesmo tempo tem uma outra parte disso que eu considero muito positiva uma característica sensacional nossa porque ninguém nunca vai pisar na nossa cabeça e eu enxergo isso claramente em você assim, você não vai deixar ninguém passar por cima de você em momento nenhum exatamente pela personalidade que você tem que vai ficando cada vez mais clara pra gente agora e eu preciso te confessar que enquanto mãe o meu maior desafio tem sido conseguir medir isso de maneira que eu também não vou invadir o seu espaço e não vou tirar essa característica de você e vou te falar é tenso porque eu também sou essa pessoa a gente é muito parecido enquanto personalidade e é muito importante pra mim estar te falando isso pra você assistir com 12, 13 anos porque essa é uma fase que a gente procura nos entender enquanto indivíduo nosso corpo está muito cheio de hormônio muito cheio de informação nosso humor oscila muito a gente cresce mas ao mesmo tempo a gente ainda é criança é muito confuso e eu estou falando isso porque eu lembro como foi comigo e eu imagino que possa parecer que o simples fato da gente querer te ajudar a se encontrar no mundo seja algum tipo de invasão de privacidade ou de invasão do seu espaço e esse é um dos motivos pelos quais eu quis gravar esse vídeo tão antes também pra que você soubesse que a gente estava o tempo inteiro ciente disso e que isso é uma questão que já está sendo abordada desde então de te dar seu espaço sua privacidade o seu momento de te entender enquanto pessoa de não querer tesourar aquilo que você quer ser enquanto indivíduo e tudo mais tem umas coisas que aconteceram nesse ano que foram muito fofinhas assim a gente tem um fatídico episódio com o Dexter que era um dos nossos cachorros que faleceu em 2021 e aí quando a gente mudou para essa casa em 2022 a gente enterrou ele junto com esse T branco que deve estar gigantesco que você deve estar vendo ele dentro da nossa casa foi muito engraçado porque no dia que a gente foi enterrar o Dexter, as cinzas do Dexter você falou algo pra mim que me fez chorar e rir ao mesmo tempo e foi muito divertido mas aí você vai ter que me perguntar agora no seu dia a dia o que foi que eu te conto a história de novo apesar de você ter ouvido várias vezes e o mais legal dessa história inteira e que as pessoas não sabem é que depois que isso tudo aconteceu você pegou aquelas máquinas de foto instantânea que a foto sai instantaneamente tirou uma foto sua levou lá pro pezinho da árvore no mesmo dia e falou pra mim que ia deixar essa foto lá pro Dexter não se sentir sozinho foi uma das coisas mais fofas que eu já vi que você tinha feito assim e foi espontâneo foi natural foi orgânico ninguém se incentivou ninguém falou nada você fez isso por conta própria e depois durante muitos dias quando a gente passeava no bairro você sempre pegava uma florzinha ou outra e vinha e colocava lá no pezinho da árvore que era outra coisa muito fofa você e o Benjamin também que nesse momento é o seu melhor amigo tem sido seu melhor amigo há muitos e muitos anos que é o equivalente a 3 anos você também é uma menina que adora estudar nesse exato momento você tá de férias e não tem um dia sequer na verdade não tem uma parte do dia sequer que você não me pergunte que dia que você vai voltar pra escola que você tá com saudade da sua tia Célia que é a última professora que você teve e que você queria muito ir pra escola e a gente fala que tá de férias e aí de noite você vai perguntar de novo se amanhã tem aula e quando você acordar você vai perguntar hoje eu não tô na aula não? que é uma outra coisa que dá muito orgulho pra gente ontem você tava aqui você tava ajudando seu pai a escolher os livros que ele vai ler durante o ano e você pegou um deles sentou aqui na cozinha e ficou olhando pro livro como se você entendesse as palavras que estavam lá dentro durante sei lá minutos um bom tempo e qualquer dois minutos eu vou te falar que pra uma criança de 5 anos é muito tempo observando mas você ficou ainda mais que isso uma outra decisão importante que a gente tomou nesse ano foi de que a gente não vai te dar um irmão você nunca foi o tipo de criança que pede por irmão assim durante uma ou duas situações você pode ter perguntado por que você não tem irmão ou ter falado eu quero ter um irmãozinho mas o que a gente mais escuta das outras pessoas são crianças que falam eu quero ter um irmão e fica insistindo e tudo mais porque eu acho que às vezes pode ser um tanto quanto estimulado pelos próprios pais sabe como é que é? mas não tenho muita certeza mas você nunca foi dessas pessoas assim teve um dia inclusive que a gente tava andando de carro e você tava falando sobre relações de família e ai você falou pra mim assim porque quando a gente for uma família e ai eu falei mas gente não é uma família? e você falou assim é porque uma família é um pai e uma mãe e dois filhos uma filha e um irmão e ai eu te expliquei que não que a gente já tinha uma configuração de família e ai você entendeu e isso nunca mais aconteceu mas foi muito divertido no dia também e esse ano a gente decidiu que seu pai iria fazer uma cirurgia pra que a gente não tivesse mais filhos nós pensamos muito em você nessa decisão pelo aspecto de nos preocupar com você não ter necessariamente uma figura onde você possa dividir questões que você tem conosco enquanto pais mesmo e eu quero que você saiba que essa é uma preocupação constante que a gente vai ter a vida inteira de será que a Clara vai encontrar uma amizade tão próxima que ela possa falar mal de mim do auro pra essa pessoa do mesmo jeito que a gente costuma fazer com irmãos porque a gente entende que faz parte precisa, ninguém é perfeito todo mundo erra e todo mundo tem falha e todo mundo tem características que as pessoas não gostam sejam filhos, sejam pais, seja a relação que for e nesse exato momento também a gente deu entrada na cirurgia pra fazer pique na sua língua na verdade o pique já foi feito quando você tinha um ano a gente vai retirar o excesso de pele que tem porque você tem a língua bem presa nesse momento e você está tendo dificuldade pra falar várias palavras e eu estou te contando isso pra você saber que foi nessa época que foi feito mas mais do que isso, pra você saber e se lembrar que aos 5, 4 e 3 anos você queria ser uma cantora e quando a gente te levou pra fazer a consulta pra saber se era necessário fazer essa cirurgia que chama frenectomia ou frenotomia quando o médico disse pra você que precisava fazer ele também te perguntou o que você queria ser quando você crescer e você falou que queria ser uma cantora e aí quando a gente te explicou que fazer a cirurgia ia te ajudar a ser uma cantora você ficou muito empolgada pra fazer a cirurgia e a gente demorou um tempo a dar entrada nos papéis pra fazer essa cirurgia porque a gente estava na construção e tudo mais e aí uma outra história muito legal é que um dia a gente estava fazendo qualquer coisa e você soltou assim por que está demorando pra eu ser uma cantora? e eu e o seu pai a gente não entendeu nada do que estava acontecendo a gente falou mas como assim está demorando? você já pode começar a cantar agora você falou não, porque eu vou ser uma cantora depois que fizer aquele negócio na minha língua então você associou o negócio e meses depois você foi perguntar por que você não estava sendo uma grande cantora ainda porque também a gente ficou reforçando de quando fizer a cirurgia você vai falar melhor e tudo mais essas são as coisas que estão rolando durante esses anos 2022 e início de 2023 eu queria dividir isso você ter na memória de uma maneira mais vívida né? porque o vídeo é uma coisa bem vívida eu espero que você tenha gostado eu acho que eu ia gostar muito se rolasse uma coisa assim comigo não sei é por isso que eu estou fazendo agora eu fiquei um pouco inseguro mas está tudo certo bom, eu espero que a gente tenha conseguido fazer um bom trabalho até esse momento e que você se sinta próximo da gente e a vontade para trocar com a gente sobre as coisas que você sente sobre o que você quer sobre as coisas que você deseja eu espero que você se sinta confortável sendo quem você é que você seja uma criança feliz e alegre que esteja se tornando uma adolescente praticamente adulta daqui a alguns anos que é segura de si que sabe que não precisa fazer de tudo um pouco para agradar os outros que entenda que você tem os seus próprios limites e que principalmente saiba o quanto a gente te ama e o quanto a gente te apoia independente do que estiver rolando do que estiver passando e tudo mais boa noite, dorme bem, eu te amo como todo dia a gente fala beijo